O meu irmão tá, meu ai. Nossa, apareceu tão bom som. Parece que apareceu no céu todo. No céu todo? É, no céu todo. Você ficou com medo? Não. Tá chovendo muito? Tá. O que você fez hoje? Eu? Eu fiz lição. Foi bom? Foi. Tá gostando da nova escola? Sim. É? Bagunça muito? Não. Não, filho? Não. E o Paulinho? Paulinho? Olha lá. Eu acho que ele pacuça um pouco. É, né? Você acha? Porque nos primeiros dias tava reclamando. Quem reclamou? Nos primeiros dias da escola, tava reclamando que maticou a menininha. Olha o olho dele aí como é que tá. Será o que foi isso? Eu fiz. Será o que foi isso? Não sei. O que foi isso, Paulo? O que foi isso aí no olho? Deixa eu tirar a perpeta. O que foi? O que foi isso machucado? Você tava brigando, não é? O que foi esse dodoi? É o que, Duda? O que? Tira a perpeta pra coisar, pra falar. E tome chuva. É o que? Como que apareceu esse machucatinho? É. Como que apareceu esse machucado? Por papai. Foi o papai? Foi eu, Paulo? Nossa, foi o papai? O que? Não aguarde quem? Foi o galatinho? Foi o galatinho? Foi o galatinho? Olha que legal, olha a galinha, né? Muito perfeito. Esse menino, é muito fofinho É o bovinho, tem de mãe, que tem a vontade de apertar, que tem de escudir, a mamãe, vamos buscar quem, Paulo? Paulo? Ele tá sem papo. Tá sem papo? É, ele tá sem papo. Nossa, você viu? O que, filho? O que, filho? Não. Nossa, foi até o chão. É o chão? É tipo a luz, a luz do chão, que conheceu a mesma coisa. Foi? Uhum. Você tá filmando a rua, pai? Aham. Quando você vai buscar o meu irmão, tava chovendo assim? Tá, mamãe. Epa, que legal. Chuva, chuvinha. Nossa, quanta lama. É, aqui tá o lago, hein? Puxa, o carro quebrou bem ali. Ali tá aquele lado, tá por mais lama. Que legal, quanta lama, legal. Põe! Quão tá lá, mãe! Quão tá lá, mãe! Quão tá lá, mãe! Quão tá lá, mãe! Que legal, tira, tira, tira! Eu vou tirar o chão. Eeeeeeeeeeee! Tira, tira. Eu vou tirar o chão. Fai? É... Achei se vele. Aha. É a gente sabe que estáamos com gelos Certo E olha que foi A gente está fazendo isso A gente tem um bom A gente tem um bom Fico 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 Eu agora Fico 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 Cadê a lama? Cadê a lama? Cadê a laminha? Cadê, 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 cadê Você andou na perua nova que eu vou, filha? Não, só entrei É legal? É Bonita, né? Novinha Aham Ele está muito feliz agora Nossa Você viu? Você viu aqui o raio no mato? Eu vi Ele está muito feliz agora, pô É É, eu terminei É, eu terminei Ah, o totor que ele passou Oi? Eu tenho um cartel Tá um só quem? Coce 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 Opa Você viu? Eu estou Coce 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 Cadê? Cadê? Eee... Cadê? Cadê? Cadê... Cadê? Cadê, Cadê! Cadê! Cadê? Cadê, Cadê! Ó... Agora tá jogando, agora tá jogando! Pobo pai, eu não vou fazer vacia esses negócios, fazer o que filha, essas coisinhas de voar, como assim, fazer vacia sem encostar, mas vacia, ah, para jogar água filha, ai não dá não, está muito buraco, vai namorar o pessoal da caçada, não pode né, então que a turma estiver casada, esse câncer vai ser uma pasta, vou ser coisa, ai agora, ai 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 O carro inclinado, você viu? O carro inclinado, você viu? Nossa, o carro aqui fica bem legal. É? É. Quando chove, não tem tipo, as marcas ficam pensando assim, boa, boa. Está igualzinho. Mas a água está suja. Está suja? É. Está suja. Está suja. Está suja. Suja, juja, cuja. Está suja, juja, 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 juja. Está suja. Você vai para a escola hoje? Vou, Felipe, tem que ir. Olha o carro do voo. Ali, olha. Vai arrumar. Ah, não sei. Esse daí, olha. Esse é todo esse carro, não é? Olha lá, já tirou o paraixo. Ué, você não conseguiu pôr? Oi? Você não conseguiu pôr? O quê? Você não conseguiu pôr o negócio? Ah, vai pintar, filho. Ah, vocês comparam aquele negócio para pôr, né? É. Ah, só que eu sei que ia pôr. Não, mas tem que pintar. O tio aí pinta. Ah, aí tem que pintar. Você que vai pôr o negócio? Não, é ele. Ele já vai pintar e já vai pôr. Vai deixar arrumadinho pronto. Vai pintar e pôr, né? Eu vou pôr a mamãe. Nós vamos pôr a mamãe. 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 Eu amo a mamãe. 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 Eu amo a mamãe. Eu amo a mamãe. Eu amo a mamãe. Eu amo a mamãe. Dá tchau. 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 Tchau, mãe. Tchau, câmera.